Repertório Novo do Gigante Aquelas mulheres que usam shortinho mostrando Mostrando a polpa da bunda, sabe? Tem gente que acha vulgar, eu acho lindo, ó Né? Aquele só Só palinha, só uma polpinha da bunda, assim Entendeu? Grava aí, sai que é sucesso Repertório Novo do Gigante Na polpa da bunda Simão! Ricardinho Presta atenção no sujeito Não pode ficar parado, ok? Tá de shortinho, bem coladinho Bem de safado, descaradinho Tá de shortinho, bem safadinho Tá bem safado, descaradinho Ela tá de shortinho, bem batadinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado É, mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar A polpa da bunda Olha a polpa da bunda Olha a polpa da bunda Ó a polpa da bunda Olha a polpa da bunda Olha o groove dessa banda aí, ó! Oh, tá de shortinho, encoladinho, tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até mudar o seu perfil Elas gostam de causar com seu shortinho Elas, 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 é, 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 A boca da bunda, 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 a boca da bunda. Ai, mas elas gostam de causar com seu shortinho, muitos acham até vulgar o seu perfil. Elas gostam, elas gostam, elas, 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 eu não tô nem aí, tô a gente, olha, já, já, já. A boca da bunda, 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 a boca da bunda. Quem gostou faz web, faz web